Oi gente, bem-vindo ao meu canal, Nanofuri, Yuri Linn tá aqui e eu vou aprender montaria, como que se chama? Montaria! Montaria, eu vou andar no meu cavalo, agora eu vou ter aula de cavalo, então se vocês querem ver a minha primeira aula, não esquece de se inscrever no meu canal e ver todo o vídeo. Então vamos começar a ser incrível! Ó o cavalo, cuidado! Não, Ana, o que é isso? Uma comida pra dar pra ele! Vai ter coragem de segurar? Não solta, hein? Não solta! Ele vai fazer assim, vai pegar! Olha a Ana Maria ali, gente! Ei, Ana Maria, um cavalo! Vamos ver, vamos ver! Vem, Ana Maria, só uma vez! Ai, ai, ai! Não é bom pra dar comida pros animais! Põe-la aí que ele te la coja! Vale? Espera, ele tá mordendo a outra! Vem, se tá partindo a outra! Vale? Isso! Uou! Muito bem! De primeira! Uhul! Sentiu a língua dele na sua mão? Não! Não! Eu só senti... Eu só senti... Eu não senti nada! Eu não senti nada! Nem o dente? Não, não, nada! Só alguma coisa assim pra me pegar! E não ficou com medo dele morder seu dedinho assim? Não, nem um pouquinho! Eu só senti nada! Eu só senti nada! Eu só senti nada! Eu não senti nada! Eu só 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 senti nada! Você pode sentir que está torcida ou não. Ok? Vamos, vamos cabelo. Vamos cabelo, vamos cabelo. Vamos cabelo. Que comida. Para que aprendas a montar não tem que manter o equilíbrio. Estos músculos de aqui se chamam abeductores. Então é o que faz a força para poder abraçar o cabelo aqui. Ok? Vamos. Aqui a galera atrás. Uhuuu! Uma torcida! Ai, ai. Tira ou vai caminhar. Vai apertar e vai caminhar. Ok? Agora, faz o teu. Faz o teu. Não deixe caer da volta. Tira a força que faz para manter. Isso, mira. Você vê que faz força com os músculos. Ok? Essa é a mesma força que vai fazer para montar cabelo. Ok? 20. Vamos. Um. Um. Não, não. Está muito bem. É isso. Um. 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 Vamos, chavela. Vamos, chavela. Vamos, chavela. Sienta-te bem. Sienta-te bem que estás torcida. Sienta-te bem que estás torcida. Vamos, chavela. Vamos, chavela. Vamos. Perfecto. Muito bem. Vamos, chavela. Ok, chavela. Coja ahora. Siéntate, normal. Vamos. Un poquito más abajo. Mírame, mírame. Aquí. No, la espalda no. La espalda no. Ay, Dios mío. Vamos, chavela. Vamos. Ok. Posición normal. Eso. Muy bien. Dame la vuelta. Dale beso, dale beso. Vamos, chavela. Vamos, chavela. Vamos, eso. Dale. No, no cruce las manos. No cruce las manos. No cruce las manos. Mírame la que se mueva. Esto. Esta. Ok. Vamos, vamos, chavela. Vamos. Mira. Si tú cortas la arriba. Si tú la cortas más. La coges más cortita. Mira. Focus. La coges más cortita. Te queda más fácil. Ahora. Dale. Full red. Full red. Full red. Full red. Full red. Nada más. Eso. Tomaste, chavela. Dale. Eso. Vamos. 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 Dale, dale, dale. Vamos, paloma. Dale. Eso. La guía. Eso. Dale. Dale, chavela, paloma. Corta. Eso. Coge la más cortita. Eso. Dale, paloma. Dale, chavela. Eso, dale. Dale. Otra vez. Te intenta. Dale. Tú lo tienes que lograr. Dale, vamos, paloma. Vamos, chavela. Eso, dale. Eso. Dale, dale, dale. ¿Me van? ¿Me ven? Vente. Vamos,iph Jonas. Vente, vente. ¿Vente, vente? Vamos, default. Vamos, bajo. ¿Van? ¡Va, zoy! Entrézate. Tu cuerpo se está cayendo. Eso. Ahora sí. Dale. Eso, dale. Dale, dale, chavela. Dale, dale, dale. Dale. ¡Eso! Dale. 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 Dale, chavela. Dale, chavela. Ah? Olha esse bem pequenininho Os cabritinhos Tu podes comer ali Por aí? Meu Deus, mas quem trabalha por aqui? Como é que você pode? Olha a mamãe como é isso Você não pode? Sim, olha a mamãe Muito obrigado, Xavela Muito obrigado, Xavela A Maria também está adorando o passeio, né Ana Maria? Você está gostando, meu amor? Você está olhando os bichinhos, tá? Está olhando os bichinhos, mamãe Gente, isso foi incrível Foi minha primeira aula de fã do cavalo Eu adorei muito Então não se esquece de se inscrever no meu canal Na NaSwer E tchau, beijo E tchau, beijo